Pessoal, vamos falar sobre a medalha do mérito científico que o Bolsonaro teria dado a ele mesmo, o que é uma mentira. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dindinhos contra o Sistema, mistura de tatu com cobra, rei supremo do Ancapistão. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa notícia circulou, mais uma fake news da mídia tradicional e coisa e tal. Não, que Bolsonaro concedeu a si mesmo a medalha do mérito científico, a autopremiação de Bolsonaro, fato inédito no país, foi publicado no Diário Oficial, oficializado como grão-mestre e coisa e tal, se tornou o primeiro negacionista científico. Olha só, criaram um termo, uma classificação de pessoas. Pessoas são negacionistas científicas, se elas não concordam com a visão científica da imprensa. Porque ciência, por definição, tem visões diferentes sobre as coisas, né? Mas aquela visão da imprensa, se você for contra ela, você virou um negacionista científico, né? E foi o primeiro a receber a condecoração e coisa e tal. Mas aí você descobre que, na verdade, não tem nada a ver isso. O que acontece é que o decreto que foi criado pela Dilma, aliás, ela automaticamente cria uma ordem de condecorados com essa medalha de mérito científico, em que o presidente da república é o grão-mestre da ordem, o ministro da ciência e tecnologia é o seu chanceler e, por isso, eles entram também nesse decreto. Então, eles são agraciados com a grão-cruz e coisa e tal. Aí tem mais um monte de gente, que é a grão-cruz, o comendador, não sei o que lá. São 500 vagas e 800 vagas... 500 vagas pra um e 800 vagas pra outro. Então, as pessoas todo ano abrem vagas novas, porque eu imagino algumas pessoas morrem, né? Ou, enfim, e aí o presidente pode nomear novas pessoas pra esse cargo, né? Então, foi isso que ele fez. Ele nomeou 28 pessoas pra primeira classe, pra Gran Cruz, e 10 pra segunda, pra coisa de comendador, né? Por serem o grão-mestre e o chanceler, Pontes e Bolsonaro fazem parte, automaticamente, da classe da Gran Cruz. Então, ou seja, na verdade, ele não tinha alternativa. O decreto da Dilma já colocava esse tipo de coisa, a Dilma se autoconcedeu também a esse negócio. E pior, ela que inventou esse troço, o Temer também se concedeu a esse negócio, se for pensar. Ele fala aqui, inclusive, que o próprio Temer teve isso também, então é errado esse negócio de achar que ele concedeu a ele mesmo. Não, o decreto da Dilma fez esse negócio daqui, uma besteira sem tamanho, mas é o que eu falo, eu sempre falo isso. Esse negócio do governo de dar medalhinha, dar nome de rua, não sei o que lá, isso é a parte do governo que é menos danosa pra sociedade. Deixa o pessoal ficar dando medalhinha pros outros. Ninguém se importa com essa porra mesmo. Aí fica esse pessoal igual um pateta lá mostrando, ah, olha, o governo me deu uma medalha, olha só que coisa. Grandes merda. Então, no final das contas, fica esse pessoal preocupado com isso e, pelo menos, não tá sacaneando ninguém, não tá invadindo liberdade de ninguém. Então, eu acho que o governo ideal é isso. O governo deveria existir só pra dar medalha e escolher o nome de rua, mais nada. Seria o mínimo de interferência na sociedade. Lógico que eu tô sendo irônico, né, galera? Vocês estão entendendo essa parada, né? Mas, enfim, a verdade é isso daí, né? Então, esse negócio de dar medalha pros outros, isso é uma besteira, não quer dizer nada. Mas o mais legal foi justamente na sequência disso daí, que um dos condecorados lá era um cara que tinha feito um estudo contra a cloroquina. O Bolsonaro não teve dúvida, foi lá e tirou uma medalha do cara. Não, porra nenhuma. Tá certo. Se é ele que escolhe quem é que é o mérito científico, então, meu amigo, não. Foda-se. Tirou o cara de lá. Muito bom. Gostei dessa daí. De novo, que diferença faz esse troço, gente? Essas medalhas não valem porra nenhuma, no final das contas. Fica só pra polir o ego das pessoas. Pô, vale nada isso. Então, no final das contas, se o cara ficou chateado... Aí teve a outra aqui. Não. Cientistas renunciam à Ordem Nacional do Mérito Científico após o presidente excluir da lista dois cientistas... Ah, foi um dois, inclusive. Que seriam... Parece que um era porque a pesquisa da cloroquina e o outro é porque fez uma cartilha de saúde pra transexuais, um negócio assim. Beleza. Bolsonaro tirou os dois. Tá aí. Não faz diferença nenhuma isso. E, no final das contas, lembra? Esse negócio aqui, são 500 vagas em um, 800 vagas no outro. Desses, 20 renunciaram, né? Foda-se. De novo. Que diferença faz isso, né? Enfim, é o que eu falo. O governo, amigo. O melhor do governo é isso. Isso aqui é a melhor parte do governo. Quando dá medalhinha, quando dá nome de rua, faz coisas que não fazem diferença nenhuma. É isso que é o menos pior do governo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br O link está na descrição do vídeo.